O que é o cinema Boca do Lixo? É, pois é, eu sou muito novo pra ter sido parte do cinema da Boca do Lixo, inclusive eu sou muito novo pra sequer ter assistido os filmes da Boca do Lixo. Porque o cinema da Boca do Lixo, ele existiu do final dos anos 60, né, pelo começo dos 70, e foi até 89, eu nasci em 87, então obviamente é incoerente essa trajetória aí. Só que o cinema da Boca do Lixo, ele foi o cinema de baixo orçamento feito aqui em São Paulo, por produtores independentes, eram em 90% as famosas pornochanchadas, mas eles também produziam faroestes, eles produziam filmes policiais. Comercial, rolou alguns também. É, eles produziam bastante, e esses filmes estavam nas listas, eles não foram exatamente referências para o Tarantino do QB1, mas a partir do momento que eu comecei a ir atrás de filmes exploitations, eu cheguei nos filmes exploitations brasileiros e tive aquele choque, né, eu falei, meu Deus, era um negócio que eu estava descobrindo, um negócio que nunca ninguém falava sobre, pra mim era um negócio de outro planeta, cinema underground, cinema exploitations, e aí quando eu descobri que tinha uma vasta tradição de filmes brasileiros, de faroeste, de filmes brasileiros policiais, eu comecei a ir atrás desses filmes. Exploitation é tipo explosão, é tipo uma grande quantidade. Exploitation é exploração em inglês. Exploração, desculpa. Seria o cinema sensacionalista, assim, se fosse fazer uma tradição. Porque tem vários tipos de exploitation, tem o black exploitation, que é aquela coisa de filmes muito... Filmes de ação com elencos negros. Isso. E aí tem qualquer coisa exploitation que você quiser, assim, né, tem non-exploitation, que são filmes de freira, e o meu favorito são os Bruceploitation, que são filmes com genéricos do Bruce Lee. Depois que o Bruce Lee morreu, todos os atores chineses perceberam que eles eram parecidos com o Bruce Lee, e começou a fazer. Tinha o Bruce Tai, o Bruce Lee, o Bruce Lee, o Bruce Lee com L-I. E aí, todo um gênero que se chama Bruceploitation. Então... Não era pra estar falando de Bruceploitation. Então, assim, em uma ou duas linhas. Cinema Boca do Lixo é? Cinema Boca do Lixo é... Cinema com produção independente, de maneira de baixo orçamento, e feito pra causar impacto no público. Beleza. Dá exemplos aí, de uns nacionais. Dos nacionais. Então, como eu falei, os mais conhecidos são as pornochanchadas. E tem títulos tipo... Tem atleta sexual. Histórias que as nossas babás não contavam. Não eram exatamente a minha preferência. Como eu falei, eu gostava mais dos filmes policiais e de faroeste da Boca do Lixo. O meu favorito é o Horas Fatais, Cabeças Trocadas, que é uma versão brasileira do Desejo de Matar, estrelado por um cara muito parecido com o Charles Bronson, que é o Francisco Cavalcante. Foi por muito tempo o Charles Bronson brasileiro, que ele fez muitos filmes policiais na pegada do Charles Bronson. E é ele o meu vínculo com o cinema. E ele, inclusive, é o Vovô, no Mal Passado. Meu curta-metragem, que é além... Porque sempre o pessoal fala, e foi uma grande honra dirigir o Zé do Caixão, né? Mas, pra mim, foi uma honra dirigir toda aquela galera da Boca do Lixo. Eu tenho também a Vera Luiz, que foi uma atriz de pornochanchada. O Índio, que, pra quem vê pornochanchada, sempre tem um índio e sempre era esse cara, que é o ator, que o nome artístico dele é índio mesmo, Índio Lopes, né? Música Legenda Adriana Zanotto